Gideões Missionários da Última Hora não se resume em um congresso de missões de 10 dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de mil famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Faça parte desta obra missionária. Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Em 30 dias, seu nome de sua empresa limpo ou seu dinheiro de volta. Recupere seu crédito e tenha seu nome limpo já. Volte a sonhar. Crédite agora. Sigilo, rapidez e garantia. Seu nome de sua empresa limpo em apenas 30 dias ou seu dinheiro de volta. Eu, Herbert Sousa, assinio embaixo. A paz do Senhor. É uma alegria poder estar com vocês, cultuando a Deus. E também com o objetivo nesta manhã de ser o ministro da palavra. Deus seja muitíssimo louvado por essa tão rica oportunidade. Glorifico a Deus pela vida da diretoria do Congresso dos Gideões Missionários. Na pessoa do pastor Zilmar Miguel. Pastor Wesley. Pastor Júnior, que está presente. Pastor Júnior Cardoso. Todos os dirigentes dos cultos aqui no pavilhão. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Saudações também ao pastor Moisés. Estou aqui entre diversos amigos. Porque se eu for tirar tempo para citar todos. Vai acabar todo o meu tempo. Mas eu quero louvar a Deus em especial pelo meu pastor. Que está presente. Pastor Jalú. Ali da congregação de Vila Esperança em Curitiba. Que é um amigo. Um apoiador do nosso ministério. Sua esposa Irmã Josi. Está ali também o co-pastor meu amigo. Ministro do Evangelho. Ensinador Dilson Maia. Sua esposa Irmã Michele. Faço-me acompanhado da minha esposa Irmã Jeane. Que é a minha companheira de todas as horas. Deixo a saudação também do meu pastor presidente. Ainda ontem estava com ele. Orou a minha vida. Liberando a bênção. Para que eu pudesse estar aqui. O pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Como também da coordenação geral da UMADSE. Existe uma juventude que está orando. Intercedendo e também acompanhando o congresso dos gideões. Lá em Curitiba. Neste exato momento. Queridos irmãos. Você que tem o exemplar da Bíblia. Por gentileza. Localize o livro de Abacuque. Abacuque. Capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas um versículo. Abacuque. Capítulo de número 3. Versículo de número 2. Pastor David Ferreira. Alegria vê-lo aqui. Deus abençoe. Satisfação. Deus seja louvado. Amigo Rafael Santos. Os adoradores na praça. Meus amigos. Saudando esses pregadores e cantores. Eu quero saudar todos os amigos presentes. Está escrito assim. Ouvi Senhor a tua palavra e temi. Aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Tome o seu assento. Me presta um pouco da sua atenção. Para que possamos compreender. O que Deus irá falar conosco ainda esta manhã. Queridos irmãos nós lemos um versículo. De um dos textos mais fascinantes do antigo testamento. Texto esse que está inserido no livro de Abacuque. Conhecido como um dos profetas menores. Profeta menor não por ele ser inferior àqueles considerados como profetas maiores. Profeta menor pelo simples fato da pouca extensão do seu livro. Que levam apenas três capítulos. Mas três capítulos totalmente riquíssimo. Se nós mergulharmos nesses escritos. A nossa vida será totalmente despertada. Para vivermos um arrependimento. E posteriormente buscarmos de Deus um grande avivamento. Diferente dos profetas do antigo testamento. É interessante salientar que Abacuque em seu livro não vai ter nenhuma profecia direcionada ao seu povo. Ele recebe uma mensagem de Deus. E em vez dele ir para a praça pública como faziam alguns profetas. Ele vai para a oração. Interceder por sua gente. Interceder pelo seu povo. Interceder por sua nação. E interceder por sua geração. Em um período em que os governantes eram corruptos. A sociedade estava entregue a todo tipo de imoralidade. Os sacerdotes tinham se apostatado da fé. Deus chama Abacuque na sua velhice. Diferente de muitos pensamentos. Abacuque não foi chamado na sua juventude. Pastor Eliezer Moraes. Ele foi chamado na sua velhice. Há quem diz que ele serviu ao Senhor a vida toda como levita. E posteriormente se tornou sacerdote. Mas é no fim da sua carreira. Aposentado. Gozando da sua aposentadoria. Que Deus o vocaciona para um dos mais sublimes ministérios. Que é o ministério profético. Na condição de levita. Ele estava acostumado a louvar e levar o povo a louvar a Deus. Na condição de sacerdote. Ele estava acostumado a cuidar dos utensílios da casa do Senhor. Mas é na condição de profeta. Que ele vai ouvir a voz de Deus. E passar a mensagem para o povo. É interessante que Deus dá uma visão para o profeta. Uma visão amedrontadora. Uma visão que era mais um pesadelo. Essa visão é descrita nos salmos de número 79. Salmos que foi escolhido para ser a temática deste congresso. Os filhos de Azaf. Falando sobre a invasão de Babilônia dentro de Judá. Nos salmos de número 79. Vai dizer que os filhos de Azaf estão fazendo uma oração. Pedindo socorro. E eles aqui vão descrever a visão que Abacuque estava tendo de forma futura. É verdade que os filhos de Azaf viveram esse caos. Essa catástrofe. É por isso que eles vão narrar de forma profética. A visão que Abacuque estava tendo. E eles narram em forma de oração dizendo. Ó Deus. Tua terra santa foi invadida por povos que não te conhecem. Eles mancharam a santidade do teu templo. E fizeram de Jerusalém um montão de ruínas. Mataram muitos israelitas. Os teus servos. E deixaram os corpos dos teus fiéis espalhados pelo chão. Para servirem de comida as aves e animais ferozes. O sangue do teu povo escolhido. Correu como a água nas ruas de Jerusalém. E não houve ninguém que enterrasse os mortos. Agora somos motivo de riso. Zombaria. Chacota. Para as nações mais próximas. Ó Senhor. Até quando ficarás angado conosco? Até quando o teu zelo por nós vai queimar como um fogo? Foi essa visão que Abacuque estava tendo. Uma visão de terror. Ele viu quando os babilônicos destruíram Judá. Derrubaram seus muros. Contaminaram o templo do Senhor. Fizeram uma chacina. Matando mulheres. Pisoteando crianças. Matando e destruindo. E acabando com todo o exército de Judá. Judá vai para o cativeiro babilônico. Abacuque tendo esta visão. Ele se amedronta. E faz inúmeros questionamentos a Deus. É por isso que no capítulo de número 1. Isaac Romano. Você vai ouvir Abacuque começando a sua oração. Dizendo. Até quando Senhor? Clamarei eu. E tu não me escutarás. Até quando Senhor? Gritarei violência. Violência. E não me socorrerás. Até quando o Senhor verá o vexame. Que nós estamos passando. E não vai fazer nada para nos ajudar. Abacuque está vivendo de forma antecipada. Todo o sentimento. Do que o seu povo viveria no futuro. É por isso. Que em vez dele profetizar. Em vez dele fazer uma alarme. Daquilo que Deus iria fazer. Ele procura o quarto de oração. Para interceder pelo seu povo. E isso aqui dá para a gente abrir um parênteses. Para aplicar algo muito interessante. Para a nossa geração. A nossa geração a cada dia. Está se levantando grandes profetas. Homens de Deus. Mulheres de Deus. Que estão acostumados com o altar. Com o púlpito. Que querem pregar. Que querem profetizar. Mas há uma necessidade urgente. E emergencial. De se levantar nesse tempo. Pessoas que se importam pelo ministério da intercessão. O ministério da intercessão. Talvez não vai nos levar a nos aparecer na mídia. O ministério da intercessão não vai nos colocar nos holofotes. O ministério da intercessão não vai nos colocar nos banners. O ministério da intercessão não vai nos fazer ser aplaudido. O ministério da intercessão talvez não nos fará ser conhecido pelos homens aqui na terra. Mas pastor Maico Moré. O ministério da intercessão nos fará ser conhecido no céu. E Deus ouvirá a nossa oração. O capítulo de número primeiro do livro de Abacuque. É um capítulo de perguntas do profeta para com Deus. Porém sem resposta. Deus não respondeu. A única resposta meu amigo Nilson. De Deus para Abacuque foi o silêncio. Mas é no capítulo de número dois. Que Abacuque faz uma espécie de birra com Deus. Ele começa dizendo. Levantar-me-ei. E colocar-me-ei sob a torre de vigia. E de lá eu não sairei. Até o Senhor falar comigo. Em outras palavras. Eu vou me levantar. Vou me colocar em oração. E não vou sair da oração. Até o Senhor trazer a resposta para as minhas indagações. E é no capítulo de número dois. Que Deus vem até o profeta dizer o porquê. E o praquê ele estava permitindo. Aquela situação que estava dando em visão para Abacuque. O porquê ele permitiria o cativeiro babilônico. E Deus destaca três pontos dizendo. Abacuque. Os meus governantes. Aquele que eu levantei para governar. A minha nação. Eles se corromperam. A sociedade. O meu povo. Está entregue a imoralidade. Os meus sacerdotes. Se apostataram. Da fé. Então eu vou permitir o cativeiro. Porque eu quero que esta geração seja ferida. Porque dessa geração. Eu quero levantar uma geração sarada. Perceba. Deus ia ferir porque queria sarar. Deus ia ferir porque queria sarar. Deus ia ferir porque queria sarar. E eu não vou parar de falar isso. Até você entender. Deus ia ferir porque tinha um propósito de sarar. Deus ia ferir um povo para levantar um povo totalmente sarado. É no capítulo de número três. Que Abacuque compreende e entende os propósitos de Deus. E faz uma das orações mais lindas do antigo testamento. O porquê não dizer de toda a bíblia sagrada. Aonde ele começa a dizer. Senhor. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi o que o Senhor me mostrou. E para falar a verdade eu temi. Eu estou temeroso. Eu estou trêmulo até agora com o que vai acontecer com o meu povo. Com o que vai acontecer com a minha gente. Deus. E eu sei que os seus decretos não podem ser mudados. Eu não sei. Eu sei que as suas sentenças não podem ser revogadas. Mas deixa eu te fazer um pedido. Eu sei que o castigo é iminente. Eu sei que o cativeiro é iminente. Mas quando nós estivermos lá na Babilônia. Sofrendo com o cativeiro. Sofrendo com os nossos inimigos. Sofrendo o cálice da sua ira. Lembra que o Senhor é um Deus de misericórdia. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Na tua ira lembra-te da misericórdia. E aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Isso aqui é muito interessante. Porque Abacuque percebe que em seu tempo. A maior necessidade para o seu povo. Era de um avivamento. É verdade que esses dias são de crises. Crise na política. Crise social. Crise moral. Crise espiritual. E fazendo um paralelo. Com o nosso contexto de vida hoje. Para os dias de Abacuque e Pastor Cícero. Há uma grande semelhança. Nós vivemos uma crise extraordinária. Crise na política. Os nossos governantes são corruptos. E nós lutamos esse ano ou ano passado para voltar. E um presidente que de fato fosse honesto. Tivesse Deus no coração. E colocasse o Brasil acima de tudo. E Deus acima de todas as coisas. Mas existe parlamentares entregue as promiscuidades do seu coração. A corrupção. A corrupção entregue a avareza. A ganância. Que para ganhar. Para obter. Para conquistar. Para ostentar. Eles não estão nem aí. Que para isso tenha que pisar no pobre. Tenha que pisar nos menos favorecidos. Ou seja. Os nossos governantes estão entregues à corrupção. A nossa sociedade é imoral. Está entregue a todo tipo de imoralidade. Promiscuidade. Sensualidade. Prostituição. Prevaricação. A cada dia é uma novidade diferente. A cada dia é uma prática diferente. Mostrando que a nossa sociedade está caminhando para o abismo. Os homens estão se tornando demônios. Os humanos estão se desumanizando. Nós também estamos passando por crise espiritual. Mas irmão Fábio. Você está equivocado. A igreja brasileira a cada dia mais está crescendo. Existe um povo que está se fortalecendo na mídia. Existe um povo que está se fortalecendo na política. É verdade. Existe um povo que a cada dia está crescendo. O evangelicalismo brasileiro está se alavancando. Mas a minha preocupação é ver muita gente com Jesus na boca. Mas com Cristo longe do seu coração. A minha preocupação é ver gente com bandanas nos shows gospel. Dizendo eu sou louco por Jesus. Mas a sua vida não mostrar essa loucura toda por Jesus. A minha preocupação é saber que existe gente que até serve a Deus. Mas não tem o privilégio de sentir Deus. É saber que existe pessoas que até vão à igreja. Mas não sabe o que é ser igreja de verdade. Nós estamos vivendo em crise espiritual. Sacerdotes se apostatando da fé. Mas permanecendo na religião. Ou na religiosidade. Porque dá lucro. Sacerdotes abandonando o Cristo do Evangelho. Por ambições pessoal. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Eu me preocupo. E ao mesmo tempo eu me alegro. Porque lendo a Bíblia Sagrada. Eu percebo que todo o tempo de crise. Meu amigo André Santana. Foram oportunidades de Deus levantar agenciadores e promotores de avivamento. Quer ver uma coisa? Nos dias de Acabe. Uma crise terrível na espiritualidade. Ele casa com a sacerdotisa de Baal, Jezabel. Jezabel traz os altares de Baal para dentro de Israel. Deixou o povo em dubiedade de pensamento. Sem saber quem adorar. Um grupo iria adorar o Deus de Abraão. Outro grupo queria adorar Baal. Quando esse grupo se cansava de Baal. Corria para o Deus de Abraão. Quando o grupo se cansava do Deus de Abraão. Corria para o Deus de Baal. Uma confusão terrível. Mas é nesse tempo de crise que aparece um homem. Que até então estava no anonimato. Lá da cidade de Tisbé. Um vilarejo desconhecido até hoje na geografia bíblica. Mas Elias aparece diante de Acabe. Para promover um dos maiores avivamentos que Israel já vivenciou. Nos dias de Eli. Estava avançado em idade. Tinha perdido a sua visão física, meu amigo Romário. Mas o pior de tudo. Já tinha perdido a sua visão espiritual. Os seus dois filhos que eram sacerdotes. Responsáveis pelos utensílios. Pastor Moisés. Da casa do Senhor. O Fini e Finéias. Estavam banalizando. O povo trazia o sacrifício para Deus. Ele separava o melhor para eles. E dizia que Deus fique com o resto. Ele não precisa mesmo. Eles se prostituíam na porta do templo. Na frente de Eli. E Eli não os corrigia. Aí a Bíblia diz no primeiro livro de Samuel. Capítulo de número 3. E antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo. Deus chamou a Samuel. E disse. Eis-me aqui. Segura. Porque Deus não deixará a lâmpada do seu templo se apagar. Por irresponsabilidade de sacerdotes imorais. Corruptos. Promiscos. Antes que a lâmpada se apague. Deus levanta. Deus levanta uma nova geração. OREBAYA, SHURIKA, LAMANDARA, BARRAIA. Os dias de Eli, de OFINI e FINÉAS estão contados. Porque se estamos vivendo em crise. Deus está levantando agenciadores e promotores de avivamento. Se isso é verdade. Se em todos os tempos de crise. Deus sempre levantou um promotor. Um agenciador de avivamento. Isso quer dizer. Se a nossa nação. Está vivendo em um tempo de crise. Os olhos de Deus estão sobre nós. E eu quero acreditar que os olhos de Deus estão sobre o pavilhão dos gideões aqui hoje. Agora, nesse exato momento. Não contemplando apenas sua exterioridade. Não contemplando apenas suas aparências. Porque olhando para você está tudo bem. Olhando para você participando do congresso aqui. Eu estou dizendo que há uma chama no seu ser. No seu coração. Mas Deus conhece a sua intenção. E se de fato no seu coração existe uma chama. Que arde por avivamento. Que arde por avivamento. Missionário. Você é o alvo de Deus. Para ser um agenciador. Um promotor. Uma agenciadora. Uma promotora. De avivamento. É você. Deus não está olhando para a sua naturalidade. Deus não está olhando para a sua nacionalidade. Deus não está olhando para a sua condição social. Se é alta ou se é baixa. Deus não está olhando para o seu grau de alfabetização. Se você é semi-analfabeto. Ou você tem vários anéis de graduação. Deus não está olhando para o que você possui. Ou para o que você não possui. Deus está olhando para a sua interioridade. E se aí dentro existe uma chama dizendo. Aviva-me Senhor. Aviva-me Senhor. Aviva-me Senhor. Ele vai te avivar. Oremando, Uriba, Shuri, Calabaia. E nós precisamos de uma viva-me. Quando eu falo de avivamento. Eu não falo de movimentos. Eu não falo de esquisitice. Quando eu falo de avivamento. Eu não falo de sincretismo. Quando eu falo de avivamento. Eu falo dos céus tocando na alma humana. E trazendo fervor para a igreja. Fervor que nós perdemos. Porque muitos estão tratando o templo do Senhor. Não mais como a casa de Deus. Para as pessoas o templo do Senhor é tudo Carlos Wagner. Menos a casa de Deus. Por exemplo. As pessoas hoje vão ao templo. Porque é fã. De uma palestra gospel. Porque gosta de ouvir uma canção gospel. E faz bem para a sua alma. E eles vão até o templo. Na finalidade de ir ao cinema. Assistir a alguma coisa que ele gosta. Aí faz do templo como uma apresentação teatral. Aí quer que os pregadores sejam popstar gospel. Que os cantores sejam celebridade gospel. Mas eu mando uma mensagem para a igreja brasileira. O templo do Senhor. Não é teatro. Não é casa de espetáculo. Pregador não é popstar. Cantores não é celebridade. O templo do Senhor é casa de Deus. E todos nós somos adoradores. Adoradores. Eu me converti há 12 anos atrás. Na cidade de Porto Seguro, Bahia. Hoje eu sou de Curitiba. Há 7 anos aproximadamente. Já me tornei curitibaiano. Mas lá em Porto Seguro. Pastor Val. Pastor Moisés. Pastor Valdir. Antes de começar qualquer culto. Ele dizia. Irmãos. Nós vamos tirar 30 minutos de oração. Nesses 30 minutos de oração. Nós não vamos orar por nada pessoal ou individual. Nós vamos orar apenas para que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. E eu era novo convertido. Todo novo convertido é curioso. Eu deixava de orar para ouvir as orações dos outros. Até porque naquela época os irmãos oravam bonito. Era uma disputa santa. Um orava alto aqui. Quando esse parava o outro continuava. Quando esse parava o outro continuava. Mas era bom. Porque os novos convertidos aprendiam a orar. E eu às vezes pegava carona. Dizia Deus. Eu não sei falar isso aí. Mas é isso aí que eu quero também. É isso que eu quero para a minha vida também. E eu ouvia as irmãs do circo de oração orando. Dizendo. Espírito Santo tenha liberdade. Faça o seu querer. Trabalha. A casa é sua. Nós pertencemos ao Senhor. E as irmãs do circo de oração recebiam oportunidade para louvar. Elas começavam a louvar a Deus. Numa linguagem que todos nós conhecíamos. Mas dificilmente terminava a canção na mesma linguagem. A melodia era a mesma. O instrumental era a mesma. Mas a linguagem era a celestial. Porque todas elas eram tomadas por cânticos espirituais. Mas irmão Fábio. Se fazer isso hoje vai escandalizar. Escandaliza nada. O que escandaliza é o pecado. É o adultério. O que escandaliza é a corrupção. É o roubo. É a avareza. É a injustiça. Ter poder do Espírito Santo. Falar em línguas. Não escandaliza ninguém. Os jovens. Nós. Sabe o que segurava a gente na igreja? Não era futebol depois do culto. Nada contra. Não era pizzaria. Não era entretenimentos. Não era espetáculos. Não era o stand-up comedy gospel. O que segurava a gente na presença de Deus. Era quando víamos alguém profetizar. E nós dizíamos. Eu quero profetizar também. Éramos quando víamos alguém ser cheio de Deus. E dizia. Eu também quero ser cheio de Deus. Eu também. Eu já fiz algumas orações infantis. Porque um dia eu orei e disse. Deus faz um pacote aí. Pega um pouquinho da unção que o Senhor deu a Elias. Um pouquinho da unção que o Senhor deu a Eliseu. Um pouquinho da unção que o Senhor deu a Samuel. Um pouquinho da unção que o Senhor deu a Paulo. Um pouquinho da unção que o Senhor deu a Pedro. Coloca no pacote e derrama tudo sobre a minha vida. Porque era isso que queríamos. Era isso que desejávamos. Mas dificilmente o pastor dava a benção apostólica. Que nós não ficávamos no altar orando um pelo outro. Profetizando um para o outro. Buscando a Deus em vigília. Dormindo nos bancos da igreja. Apenas de madeira. Porque o nosso desejo era revolucionar o mundo. Com o poder do Espírito Santo. Através da pregação do Evangelho. Eu já encerro. Eu nunca vou esquecer. Uma vez uma menina de 13 a 16 anos de idade. Ela estava orando e na sua oração ela dizia. Deus. Eu preparei aqui duas canções. Com quais dessas canções o Senhor quer que eu esteja louvando ao Senhor. E ela parou. Coisa de um minuto. E de repente ela continuou. Tá bom Deus. Eu vou louvar ao Senhor com essa canção que o Senhor quer que eu esteja louvando ao Senhor. Mas enquanto eu estiver louvando com a canção que o Senhor quer que eu esteja louvando ao Senhor. Faça alguma coisa diferente. Cura os enfermos. Libertos oprimidos. Sara os doentes. E naquele dia ela fez uma oração direcionada pelo Espírito Santo. Porque ela disse. Se porventura existe um pecador que ainda não foi convencido do pecado do juízo e da justiça. Convença ele. E aquela menina pegou o microfone para louvar a Deus. Sem entender muito de notas musicais. O playback dela no início pareceu que ia falhar. Mas ela começou a louvar. Rompeu as barreiras da dificuldade. Na estrofe coro da canção a igreja estava tomada com uma glória. Sentindo o Espírito Santo. Mas de repente a igreja foi se silenciando. Se silenciando. Eu olhei para trás. Existe um rapaz gritando. O que é que eu faço para sentir o que vocês sentem? O que é que eu faço para ter o que vocês têm? O que é que eu faço para viver como vocês vivem? Ele sai correndo do altar. Se joga da nave. Se joga no altar. E diz. Pastor. O que é que eu faço para ser crente também? Feche os teus olhos por um minuto. O que é que está acontecendo com a gente? O que é que está acontecendo conosco? Sabe o que dizem por aí da nossa geração? Que essa geração de cristãos é a mais fracassada de todos os tempos. E que se depender de nós, nós seremos os primeiros a encher o inferno mais rápido do que todas. Que essa geração de cristãos é a geração carnal. Que não tem nada de espiritualidade em nós. Será que somos tão fracassados assim? Será que Deus desistiu de se manifestar em nós e através de nós? Não, Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo. E Ele quer se manifestar em você e através de você. Levanta a sua mão com os olhos fechados. Ó Deus. Se é verdade que o Senhor ainda deseja se manifestar sobre esta geração. Se é verdade que o Senhor ainda deseja se manifestar através da vida deste irmão, desta irmã. Que está com a mão levantada. Por favor nos dê um sinal agora neste pavilhão. Sem pressão psicológica. Sem técnica de pregador. Apenas pelo teu espírito. Aonde houver alguém com o coração aberto. Com uma alma sensível para te sentir. Vai ao encontro dele e dela agora. E traga avivamento. Gideões Missionários da Última Hora Não se resume em um congresso de missões de dez dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de mil famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Faça parte desta obra missionária. Gideões. Unindo o Brasil para evangelizar o mundo.